Michele Bolsonaro se manifesta, fala sobre Bolsonaro, viraliza na internet e você precisa saber Eu queria ver se havia alguma princesa por aí Olha para mim Salve, patriota! Zara Oliveira falando Após a decisão injusta do sistema de tirar o direito de Bolsonaro se candidatar nas próximas eleições Michele Bolsonaro usou suas redes sociais para mandar uma mensagem de apoio Se liga! Palavras da Michele Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida E nisto não há exceção para pessoa alguma Colossenses 3, 5 Somente Deus conhece os corações dos homens Deus não perdeu e nunca perderá o controle de nada A minha fé continua inabalável em ti, pai Eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Nosso sonho segue mais vivo do que nunca, Jair Bolsonaro Estou às suas ordens, meu capitão Pois é, meus amigos, a Michele disse O sonho não acabou Eu estou firme com Jair Bolsonaro Mas agora eu quero saber de você a sua opinião Você está com Bolsonaro, sim ou não? Deixa nos comentários